Porra, o que é isso, pai? A minha vontade é desganar, mas eu tô me segurando. Aí, tá vendo? Ser humano é ser humano! Ser humano! Ser humano, porra! É ser humano, beleza? É ser humano, porra! É isso aí, dá uma risada pra você não parecer tão psicopata assim. E aí, segue o jogo, porra! Muita informação, a gente pode conversar, a gente pode brindar, a gente pode beijar. E ela me deu uma informação muito importante sobre a votação. Ai! Olha, olha, olha o que ela vai fazer no meio de geral, cara. O motivo da votação do Elivelto foi por conta da briga com a Vicky. Deu o motivo de votação. E a votação do Bruno lá foi por conta da situação daqui da casa com o Vini. Teve a questão que talvez a Bettina... Ele é aqui no meio de geral! ... e o Arthur levou pra casa do comportamento da direita da Casa Solar. Então, por mais que teve tensão, por mais que teve briga, por mais que teve entendimento também, que a gente leva brigas como aprendizado. Eu, pelo menos, levei, falei pra vocês. Então, eu sei que vocês gostariam de saber dessa fofoca, então já tô contando. Arrasou! Fofoca aqui! Obrigada por trazer a fofoca! Ai, eu tô apaixonada! Por mim, hein? Por mim, agora vai ficar... Obrigada! E aí? Aê! 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 Conta! Que o tema era... Era um baile, um baile secreto, né? Que incrível! E aí, quando aquela porta abriu, era... Caralho! Aê! 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 Como eu já esperava que fosse ter o date com a Pam, eu sabia que ia encaixar muito. Deu pra ver o quanto a Thay tava feliz. A gente teve uma química muito gostosa, a gente teve uma troca muito gostosa. E o beijo? Fala, fala, fala. Nossa, nossa, o beijo casou muito bem. As duas elogiaram bem. O beijo foi babado. A Vicky é do poliamor. Ué! Ué, 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 ué! Ela tá acostumada com isso, mas eu acho que o ciúmes é natural. Ela é muito próxima da Pamela, ela tem uma relação com a Pamela. Então eu acho que talvez ela tenha sentido alguma coisa, eu não sei, eu não perguntei. O que é isso, cara? Não era tua amiga, cara? Tá com o ciúmes da tua amiga? Mas o programa... Ué, e o poliamor, Mania? Mas era ela mesmo. Mas assim, sério, foi massa, eu tô muito agradecida, sério. Eu também tô muito agradecida. Curtiu, né? Deu um abraço, né? Where's the polilove? Você, deixa eu te dar um abraço. Gente, mas eu queria saber como você perdeu essa unha, menina. Não sei, é o que eu falei, eu acho que talvez... No meio da trocação, doidona. Não tiu tá não, não tiu tá não. No meio da trocação, minha filha. Tu tinha que ver como é que tava no túnel lá, um desentupimento de boca. Ai! Quando uma mulher perdeu a unha, perdeu a unha com você agora. E qual foi? A mesma? Não foi a mesma? Não, não, às vezes. Não fiquei com ciúmes, mas eu queria ter vivido isso com vocês. Porque deve ter sido uma experiência incrível, linda, maravilhosa. Da hora. Não tem como enganar o VAR. O VAR é p***. O VAR, ele pega a tua reação na hora que acontece a parada. Não tem como escapar. Hã? Não entendi, né? Eu queria saber qual que você levou. Deve ter levado que, assim, rolou uma briga de novo e que eu tava envolvido. Resumindo, a Lisa tá de casalzinho, dormindo, acordando com o cara. Todo mundo chama ela de vida. Só que ele fica de brincadeirinha com a Dani. Não foi o Arturo, mano. Foi a mina, foi a Betina. E aí o Arturo vai sair de otário na parada, velho. A Dani, então assim, as duas ficam como idiotas, né? A Lisa é trouxa e a Dani fica de maluca. E aí, Dani, mas o Arturo falou pra gente, tipo, falou pra gente, falou assim, não se preocupem que eu não vou levar, tipo, imagem da casa de briga. Ele falou pra mim também, ó. Aí eu falei assim, a gente, eu e o Vini, tamo super bem. Caralho, disse, me disse. Super bem. O que aconteceu foi, tipo, um mal entendido, uma bola de neve, pô, ponto. Quatro pessoas que podem mudar isso, tá? Eu já fui, o Pedrinho já foi, então não tem como. Mas Dani, Lari e tu, Irene, podem mudar isso, entendeu? Eu vou falar, a que mais pode mudar? Se eu for. Tá legal? Que ótimo. Eu tenho que tomar cuidado. Arturo, novamente, né, te trago aí. Há 10 minutos atrás, essa mulher queria matar a Dani. Só que agora, como ela viu que corre o risco dela ralar do programa, ela já fez um conluio com a mulher pra proteger ela na outra casa. Tá ligado a parada? Eu quero te matar. Mas antes você precisa ir pro lado de lá pra limpar a barra do meu homem. E depois você volta pra eu te matar. Tá ligado? Ha, ha, ha.